Sim, webinars for dummies. O veis bem, não? Vês a diapositiva ali? Sim. São cinco horas, então, se quiser... Sim. Deixa eu explicar. O Molina pediu, então, como são quatro dias. Hoje ele vai responder principalmente as perguntas a respeito de código ITUS. De tratamento de reperfusão e o atendimento à organização pré-hospitalar. Porque aí depois, amanhã, mais segurança de profissionais. Depois, no outro dia, mais tratamento mesmo do AVC e das comorbidades. E na sexta-feira, mais telestroke. Certo, pessoal? Certo. Tá? Então, eu acho que nós podemos começar, né? Sim. E aí, nós, moderadores, fechamos a câmera e o áudio para o Molina falar melhor. Tá bom? Isso. Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo num feriado, né? Começando, então, essa sequência de palestras a respeito da pandemia da Covid-19, a experiência de Barcelona. Eu acho que nós temos muitos, muito a aprender com Molina. Vários colegas aqui já mandando olá para o Molina. Carlos, então, vários te mandando olá. Então, nós vamos começar hoje falando nessa parte mais de manejo do código ITUS, do tratamento de reperfusão na pandemia. Carlos, pode começar. Muito obrigada, Sheila. Em primeiro lugar, agradecer por estar aqui e poder participar neste webinar destes quatro dias que intentaremos abordar, em certa maneira, de compartilhar nossa experiência. Muito obrigada, senhora. em outros países não cometam os mesmos erros que temos cometido aqui. Bem, como sabéis, esta pandemia se originou na cidade de Wuhan, em China, e desde então se foi extendido como um tsunami que o que fez estambalear nossos sistemas sanitários, em alguns casos destruí-los, em alguns países onde estavam preparados, e levou consigo uma enorme mortalidade. Sabéis que todos os números quedam obsoletos de um dia a outro, de fato, atualmente, levamos mais de 2.300.000 individuos infectados no mundo e mais de 200.000 mortos. Isto, provavelmente, seja comparable a algumas das guerras mundiales que temos vivido no século passado. Em relação a España, estes números também cada dia caducam, quer dizer que cada dia há mais e mais pacientes. Atualmente, temos mais de 200.000 pacientes infectados com um 10% de mortalidade, em torno aos 20.000, 21.000 mortos. Muitos tenendo em conta não só os números a nível intra... os pacientes que moram nos hospedais, mas também aqueles que moram nas residências de ancianos. É importante destacar que a mortalidade... em Cataluña, por exemplo, o que veis nesta diapositiva, em nossa comunidade autônoma, há mais de 40.000 infectados, mais de... hoje, esses são dados de ayer, de hace uns dias, perdão, mais de 9.000 mortos, são as cifras que são inasumíveis. Então, esta pandemia ha afectado a todo o país. A diferença de Itália, onde só se afectou o norte, basicamente o norte do país, e menos afectado o sur, aqui se afectou todo o país por igual. De fato, as cidades mais densamente pobladas, como Madrid e Barcelona, têm números comparáveis com a Lombardia, e, em todo caso, a mortalidade por esta infecção é muito superior a o que se observou em Wuhan. Há muitas teorias. A primeira de todas é se nos temos que creer os dados. A primeira de todas as previsões de como afectaría, em quanto a mortalidade, a pandemia em España, se calculou que aproximadamente para o mês de agosto tendríamos... que ajustam os números por millón de habitantes. España é o que tem maior mortalidade. De fato, é muito superior a a da de Itália e Estados Unidos. Em números absolutos, a de Estados Unidos é maior, pero em números relativos, ajustado por millón de habitantes, España é a maior, a que tem maior mortalidade. Há várias explicaciones para isto, deixando de lado o que poden ser implicaciones políticas, decisões tardías de os políticos, uma mala política de implementação tardía de os testes para o diagnóstico. A parte de todo isto, a parte das características sociais dos españoles, solemos falar muito, vivemos em família, temos muitas interacciones sociais, isto ajuda, igual que os italianos, a expansão do virus. Também é destacar que a España, as cidades españolas, são cidades densamente pobladas, é a dizer, que em uma cidade vive muita gente e nós não vivemos em casas, vivemos em apartamentos, um pouco parecido a o que acontece em São Paulo, uma cidade muito densamente poblada, na qual as interacciones entre as pessoas é maior e, portanto, o impacto deste tipo de infecções, de pandemias, são mais importantes. Mas, que a España, um dos aspectos importantes, é que tem uma das esperanças de vida mais altas do mundo, não só da Europa, é a maior, junto com a Suécia, mas uma das mais altas do mundo. E isto faz que temos uma população vulnerável, muito importante. De fato, a população de mais de 70 anos é muito representativa nesta pandemia, e, de fato, aproximadamente o 45, quase o 50% de todos os mortos são pacientes que estão ingresados em resíduos de anciãos. E é um drama. Quando o virus entra em resíduos de anciãos, a mortalidade pode chegar a ser do 80%. E isto é algo que não supimos ver desde o início. Sim que os isolamos, mas os trabalhadores sintomáticos, o problema foi não explicar aos sintomáticos, porque nesta pandemia o número de sintomáticos é muito importante, mas eram altamente contagiosos, eram importantes estas pessoas contagiaram a estes centros de anciãos e de ali a alta mortalidade. Entrando directamente no que é a pandemia, o impacto no ictus, podemos dizer que há dois tipos de impacto. Em primeiro lugar, um impacto directo relacionado à intrínseco com a pandemia 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 O que é o paciente covid? E é como se o resto de patologias desapareceram do mapa. O hospital só vê covid, o sistema sanitario só vê covid. E é como se o resto de patologias urgentes desapareceram do mapa. Isto trae consigo unhas consecuencias nefastas para o tratamento de lictus, que é máis importante incluso que o efecto directo. Produce unhas alteraciones nos circuitos asistenciales prehospitalarios moi graves, sobretudo do código de lictus. Nos vemos forzados a fazer unha reconversión de os hospitales en tempo record. En plan de 12 meses, temos tenido que caer no hospital radicalmente para convertirlo en un hospital covid. Unha duración dos flujos asistenciales nos hospitales. Temos que crear unha vía covid separada da vía no covid. E tamén nos recursos humanos se ven afectados. Os neurólogos temos que caer de médicos de urgencias e parte do nosso personal tem que ir a atender aos pacientes com unha en urgencias. Temos tenido que fazer unha coortización preventiva de nosos profesionales para evitar contagios dentro do hospital. No só o hospital en covid e no covid, tamén o personal temos que separar en covid e no covid para evitar infeccións. De isto hablaremos máis no dia de mañana. E tamén é importante destacar que en España unha de cada seis infectados por covid é un personal sanitario. É a dizer, que somos, unha dos juntos con as persoas maiores, o personal máis exposto. Há moitas explicaciones para isto. Desde que, no inicio da pandemia, a política de adquisición de material de... Opa! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 É a dizer, quatro vezes superior, nós tivemos que sacar respiradores de todas as partes, de os hospitales. ...de Cataluña, na qual evaluamos a evolução do lictus, ano a ano, mês a mês, tanto do tratamento trombolítico endovenoso como do tratamento endovascular. Esos são os dados de toda Cataluña. A linha amarilla correspondería ao ano 2019, ano passado, como se vão acumulando os tratamentos trombolíticos endovenosos. E aqui podeis ver o cambio quando começa a pandemia. Em março, plaf, a curva se aplana. Deja de haver casos de trombolíticos endovenosos, ao menos no principio da parte inicial da pandemia. Menos casos globalmente, isto não aconteceu no hospital, como comentaremos logo. E também o tratamento endovascular. Há um cambio importante a nível de toda a comunidade autónoma de Cataluña em quanto ao número de tratamentos endovasculares. Em nosso hospital, isto se mantém, o número de tratamentos, a pesar de uma redução global do número de pacientes. É a dizer, aqui podeis ver em esta diapositiva, é o meu hospital. O que há passado, em roxo, em azul, seria o 2019. O número de casos entre o 1 de março e o 11 de abril. E em naranja seria o ano 2020. O número de ictus se reduziu a la mitad, o número global. Básicamente, não só se reduz o número de ictus, mas também existe um maior tempo entre o início dos síntomas e a chegada do paciente a urgencias. De fato, há uma diferença de até 60 minutos no tempo entre o início dos síntomas e a chegada de urgencias. E, fundamentalmente, se deve ao tempo, uma prolongação do tempo entre o início dos síntomas e a chamada ao hospital, ao SEM, à ambulância. É a dizer, se é que é certo que há alguns dias em que houve um colapso das líneas do SEM e não podido receber chamadas. Isto há passado. Mas, fundamentalmente, há sido por o temor que tinham os pacientes a ir a um hospital em que se podiam infectar. Portanto, isto ha afectado aos pacientes mais leves, aos AITs, ictus minor, mas não aos mais graves. Ao mais grave, ia, chegava ao hospital. Outro problema foi o problema entre o traslado entre hospital e hospital. Mas, no final, chegavam. Mas, chegavam mais tarde. Como podes ver nesta diapositiva aqui abaixo, o porcentagem de pacientes que, com um aspecto por debaixo de 6, comparando o ano 2019 com 2020, se han multiplicado por 2,5. Era do 10%, agora tínhamos o 23%. É a dizer, muitos ictus do despertar, pacientes com notificações tardias, retrasos nos traslados. Houve dias em que as ambulâncias estavam tão colapsadas de que não se trasladava. Algo que nos ha llamado muito a atenção é que a telemedicina, as consultas por telemedicina, desaparecieron durante uma semana. Os hospitales pequenos não nos chamavam por telemedicina porque todo o pessoal estava focalizado só no tratamento do COVID. É como se o ictus não existisse. Ou seja, estava totalmente relegado. E isto é o que tem que evitar. Mañana comentaremos quais são as estratégias que temos utilizado para chegar à população para tentar que isto não ocorra. O mais importante é que a mortalidade que observamos nos pacientes que foram tratados, comparando os infectados por COVID com o no COVID, foi muito superior, evidentemente, aos pacientes COVID, que tinham infecção por COVID, por múltiples razões, fundamentalmente por causa respiratória, mas também nisso tem muito que ver o fato de que os pacientes chegavam tarde. Alguns tinham uns aspectos muito borderline, isso já implica um mal pronóstico, mas a mortalidade entre hospitalares tão alta, em alguns casos, é debido a mortes súbitas que temos tido, inclusive com pacientes que tinham um TIKI 3, um TIKI 3, procedimento limpio, paciente hemodinámicamente estable, chega à unidade de ictus COVID e a enferma se dá uma morte súbita. Hemos tenido casos de isto. De todas formas, na atualidade estamos realizando um registro, que é o registro COVID, se chama assim, é um registro em toda a Cataluña, para evitar ter esses casos de poucos casos, de experiência de poucos casos, e acho que pronto podemos dar maior informação, baseada em um maior número de casos, e de forma multisíntica. Bem, como sabéis, há uma série de síndromes neurológicos associados à infecção por COVID, que também, em seu momento, se observaram em 2002 com a infecção do SARS, e depois as séries chinas também vão publicando o que han observado. O que vemos, é certo, é que o mais frequente, com diferença, tanto directa ou indirectamente, mas o que é directamente relacionado com o virus, é o ictus. Mas, normalmente, o ictus provocado por a acção directa do COVID, se bem, em alguns casos podemos verlo como forma de debut, poucos, mas o vemos como forma de debut de a infecção, na maioria dos casos, se produz durante o curso de enfermedade, habitualmente em pacientes gravemente afectados, com o estado de habilidade generado por a gran resposta inflamatória. Depois, as crises são importantes, não temos visto confirmado nenhum caso de encefalitis, há habido várias sospechas, todos com ressonância normal, todos com líquido cefalorraquídeo normal, ninguno com virus em líquido cefalorraquídeo, como o qual, são mais quadros confusionales ou quadros de edema cerebral, em alguns casos, temos visto asociados a a infecção, mas não encefalitis, não as temos visto. Também, quando um revisa a literatura, não são muito frequentes. O que sim estamos vendo, e é muito relacionado com o tempo de intubação, são miopatias do enfermo crítico, que estamos tentando discriminar quais são realmente do enfermo crítico, ou são miopatias por a afectação directa por o vírus, ou por os tratamentos, que também têm algo que ver com o desencadenamento de la miopatia. E com signos menores, com diferença, a anosmia, a hiposmia, é muito característica, de fato, muitos companheiros que estão com quadros respiratórios leves, têm uma anosmia praticamente diagnóstica. É muito frequente ver como causa de uma manifestação clínica leve da infecção por COVID. É a dizer, o impacto real sobre o código ictus se deve a dois fatores, fundamentalmente, a que os ictus leves se quedam em casa, e a que os ictus graves chegam tarde. Ou seja, chegam, mas chegam mais tarde. Lheam, ou se quedam em casa por temor ao contagio, que é multifactorial, também pode haver um colapso das líneas, e também o próprio confinamento que estamos vivendo atualmente em España, também motiva que muita gente que vive sola se quede em casa. Que seus filhos não a chamam, e se te quedas um dia sem chamar a tua mãe, pode ter um ictus, e não te enteras até o dia seguinte que a ter um ictus. O qual, isso também pode jogar um papel neste retraso, no diagnóstico, e também temos que dizer que em algum momento, no início da crise, houve diretrizes erróneas nos sistemas de derivação. Quando se dan mensagens equivocados à população e, sobretudo, aos sistemas de emergência médica, podem ocorrer essas descoordinações, por o qual muitos pacientes se quedam no caminho. Sim que é certo que os pacientes chegam mais tarde, chegam mais graves, com signos precoces de infarto, mais deteriorados, e chegam mais tarde. Há um retraso nas derivações de outros centros, urgencias colapsadas, que fazem que os pacientes não se trasladem. Em alguns casos, temos visto incluso que o paciente porque estava pendente da PCR e até que no outro hospital não tiveram a PCR não se trasladava o paciente para a trombectomia, uma barbaridade, mas o temos visto e isto tem que evitarlo. O fluxo de pacientes para código ictus não se tem que limitar por procedimentos diagnósticos. E em algum problema, em algum momento, também houve uma baixa disponibilidade de ambulâncias. Também temos tenido que mudar, em certa maneira, o código ictus. O código ictus, temos tenido que extremar a precaução dos profissionais, tanto os neurólogos como os intervencionistas. Os intervencionistas, sobre todo, é o personal que mais temos que cuidar. De todo o equipo, o intervencionista tem que ser o mais protegido. Por quê? Porque só há dois ou três, como muito, e são irreemplazáveis. Temos que cuidar nos intervencionistas, temos que criar todos os mecanismos de filtro para que os pacientes lleguen nas melhores características. E, ademais, o mais importante, é que eles se têm que coortizar para que não estén expostos ao hospital, aos próprios companheiros e se podam infectar por os próprios companheiros. Porque, às vezes, creemos que sempre a infecção nos vem do paciente e, muitas vezes, a um nível comunitário, nos vem de nós mesmos, nos interações nos mesmos. Intentamos sempre ter só um intervencionista, dois em casa, um que vem e os outros dois nos estamos cuidando. Intentamos, de esta forma, coortizá-los. Pero, desde o ponto de vista dos profissionais, os neurólogos que vão atender o código ICTUS têm que ir muito protegidos, não só com uma mascarinha FP2, igual que o SEM. Vão com uma máscara protectora, vão com uma bata impermeável, vão com doblex guantes, ao paciente se lhe põe, ademais, uma mascarinha, se lhe toma a temperatura enquanto chega ao hospital e se vai por uma vía especial. E, de todo o procedimento, os profissionais têm que estar bem protegidos. temos modificado nosso algoritmo de diagnóstico, já que fazemos um TAC e um TAC se aprovecha e se faz um TAC torácico, que é um caso muito, muito chamativo, de infiltrado, de vidro esmerilado, bilateral, de neumonía bilateral por COVID, muito característico. E isto nos ajuda não a protegermos melhor, nos ajuda a melhorar a derivação, porque uma PCR dura seis, oito horas, e quando a urgência está colapsada, pode durar 12 horas até que tenha um resultado da PCR. Se você tem um paciente com uma alta inspeção clínica e radiológica de que pode ter uma infecção por COVID, vai por uma vía, um circuito diferente que aquele paciente que tem um baixo potencial clínico e radiológico, repito, vai em uma zona de isolamento até que tengamos os resultados da PCR. Temos dentro da unidade uma zona que chamamos zona buffer, uma zona na qual colocamos ao paciente a isolado até que tengamos o resultado da PCR e PCR negativo o paciente passa a unidade de ictus convencional. Por tanto, temos que optimizar os fluxos, COVID, no COVID, sectorizar não só pacientes, mas também profissionais, COVID, no COVID, para evitar que haja o contacto. O contacto é inevitável se não faz esta sectorização, esta separação. E também é importante reduzir ao máximo os processos para que o paciente este o menos tempo possível de urgencias e, portanto, com menos probabilidade de que se possa infectar e também o menos tempo de estancia hospitalaria. De hecho, no hospital hemos deixado de ser ecodopler porque era uma fuente de infecção. Os únicos dois casos que temos tínhamos infectados na nossa unidade foram fazendo ecodopler e isso que tomaban todas as medidas de segurança possíveis se han infectado. É a dizer, o Doppler o temos deixado de fazer e fazemos TAC-ANG-TAC e essa é a forma que trabalhamos. O dito, é importante a optimização dos fluxos. Temos que analizar o nosso próprio hospital e ver de que maneira podemos melhorar estas vías limpas para o ictus e como depois se pode derivar a uma vía COVID em caso de que tenha uma alta sospecha. Temos que proteger aos nossos profissionales com as EPIs necessárias e também com a coortização. Amanhã falaremos disso, de que a segurança dos profissionales, de que o tempo de exposição tem que ser, se vão a uma zona COVID, o menos possível, o indispensável para fazer o diagnóstico. E não sempre o mesmo profissional todo o tempo, tem que rotar entre os profissionales do equipe COVID para que estén menos tempo expostos ao virus. Además, levar este equipo de proteção, este é o Marribó, cansa. Llevar uma máscara FFP2 durante muitas horas produzir dolor de cabeça, é muito complicado e os intervencionistas sabem, quando se tem que disfraçar para fazer um procedimento, isso custa, não é fácil, não é fácil, inclusive os mais acostumados custa. Em unidades COVID, em unidades de cuidados intensivos, tem que fazer pipi antes de colocá-lo, porque depois não se poderão quitar. Você tem que estar várias horas com este traje e isso não é tão simples. Também é importante disponer de um TAC cranial distinto ao que se utiliza em urgencias para evaluar os COVID. Por quê? Porque depois de cada TAC cranial ou TAC torácico que ten que fazer em urgencias, tem que desinfectar a sala e isso custa um tempo. Não pode ser. Se vem um código ictus, tem que estar esperando a que se desinfecte e isso nos ha passado e, ademais, tentamos separar esses dois circuitos e agora estamos utilizando um TAC que não está em urgencias, mas que o destinamos única e exclusivamente para a vía de lictus, distinta a que se utiliza no TAC de urgencias. Um protocolo de imagem multimodal, como he mencionado, incluindo também o TAC torácico, que nos facilita um pouco a discriminação de pacientes e importante destacar que o TPA não se deve retrasar. Não há nenhuma contraindicação real, objetiva, clara para aqueles pacientes que vêm de la calle não poder com um ictus, não pôr-las TPA porque têm uma sospecha de que tem algo de fiebre e que se tem anosmia. Não, não, não. O paciente tem que tratarlo. Não há nenhum motivo. De fato, os pacientes que temos tratado não temos tínhamos casos de transformação hemorrágica nem complicações de nenhum tipo dos... Acho que são 18 pacientes com TPA em este mês. Em nenhum caso temos tínhamos nenhuma complicação importante. Outra coisa é que nos planteamos um TPA em um paciente em UCI. Isso é diferente. É um paciente que habitualmente tem outro tipo de complicações. Essa tos que habitualmente tem outro tipo de complicações e que é um perfil diferente que o que vem de la calle. Portanto, temos que optimizar nosso protocolo diagnóstico menos ou e utilizamos este paradigma e a verdade que nos está indo bem. Todos nos sentimos cómodos e podemos compartilhar por... Hámos clínica e tacto orásico sugestivo de infección por COVID-19 PCR urgente antes da unidade de ictus com todas as limitações que isto é. Se é altamente sugestivo ou seja enfermo não vai ir. Se é positivo não vai ir à unidade de ictus irá à zona COVID-19. Se a clínica e o TAC são muito sugestivos já vai diretamente à sala COVID-19 independente de esperar o resultado da PCR. Se é negativo entra na unidade de ictus. Se é positivo ingresa na unidade de ictus COVID-19 ou se não temos unidade de ictus COVID-19 porque a estrutura de nosso hospital não nos a permite deveria ir a uma zona COVID-19 do hospital e teríamos que actuar como stroke team desde os neurólogos e enfermeras como equipo. Deberíamos ir allí buscar sistemas de monitorización a distancia para poder monitorizar ao paciente durante os primeiros dias. Hay que buscar formas ingeniosas e adaptarnos a nosso próprio hospital porque vai estar lleno a tope. non sei como estaréis vosotros pero hemos chegado hasta a tope e se é negativo e clínica é negativa e clínica sugestiva o paciente ingresa na unidade de ictus pero está aislado aislado é fazer o aislamiento antes de que até tener o resultado de la PCR este é o tacto torácico claramente são casos muito exagerados muito claros de neumonía porque há outros que não são tão claros são mais discretos e esta informação a compartilhamos por join este é um caso por exemplo de um paciente de 67 anos afasia motora emiparecia derecha tinha um NIH de 8 65 minutos de evolução o que nos chamou a atenção é que não tinha clínica respiratória e o perguntamos depois do TAC o volví a inventar não tinha fiebre era um senhor que se cuidava muito e que cada dia se tomava a temperatura e que não referia a disnia está aparentemente bem o TAC torácico demuestra que tem uma neumonía por COVID tem uma oclusão de uma rara cerebral media foi tratada com TPA depois os pacientes que temos portanto não tem que retrasar o tratamento de trombolítico é um paciente que vem diretamente na rua para trombectomia directa passou primeiro por o TAC que temos justo ao lado le fiz toda a exploración desde o inicio da pandemia a primeira trombectomia mecânica realizamos o 16 de março desde então este número tem que atualizar agora são 36 trombectomias mecânicas em um 60% de os casos aproximadamente um pouco mais han sido COVID positivos o problema é que 8 de estes pacientes de estes primeiros 24 morreram dentro dos primeiros dias habitualmente a maioria de eles por fallo respiratorio não tem transformações hemorragicas nem complicações próprias da trombectomia alguns nos perguntam se é mais fácil ou é mais difícil se necessitas mais ou menos paz a verdade é que a sensação que têm nossos intervencionistas é que não que é como qualquer ictus convencional simplesmente que têm uma infecção por COVID tem que tomar as medidas de segurança e já está e de os tratamentos trombolíticos endovenosos não temos nenhuma complicação neste momento temos 18 parece em quanto a proteção recalcar importante dentro da maleta de código ictus da bolsa do CPA levamos tudo isto uma mascarinha para o paciente primeiro toma de temperatura do paciente mascarinha para os profissionais muito protegidos com guantes com fazer um protocolo de imagem que seja muito operativo para evitar desplazamentos necessários dentro do hospital e sobre todo durante o intervencionismo gafas isto já o sabem os intervencionistas têm que estar completamente protegidos adequadamente protegidos curiosamente um dos pontos de contagio pode ser ou quitarse a pepice não é tão sencillo há todo um protocolo que se não é causa de infecção isto tem que fazer bem e portanto esta é a maneira como nós estamos nos meses temos ido tentando melhorar as coisas tudo que a as 8 da tarde aqui em España saem a 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 porque somos un personal de riesgo somos nosotros los que estaremos a primera línea somos los que tenemos que estar al frente y tenemos que pensarnos esto es una guerra y con una guerra tenemos que organizarnos tenemos que organizar a a los profesionales que tienen que estar en distintos momentos atendiendo a los pacientes porque esto es algo que durará dos semanas esto durará meses y tenemos que aprender a convivir con el COVID tendremos una zona COVID del hospital otra zona no COVID del hospital nos enfrentamos a una nueva para esto hola hola carlos si muy bien hola hola te escuchamos bien si tuvimos un poquito de 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 problemas con el radio al principio pero después normalizó más y creo que que ahora tenemos muchas preguntas para para ti gracias por tu presentación muy didática yo creo que hay algunas preguntas aquí sobre lo del ataque de pulmón pulmonar puedes comentar un poco cuáles entonces el ataque pulmonar en todos los pacientes junto con la angiotacto verdad lo hacemos hasta en las hemorragias lo hacemos en todos y todos isquémico hemorragico inicialmente empezamos solo con los tratamientos de repercusión pero hemos visto que nos ayuda mucho desde un principio que pasa el problema que tenemos es que una pcr dura muchas horas tarda muchas horas en tener resultado y que haces hasta entonces que haces con el paciente lo tienes en urgencias lo pones en la unidad de ictus y lo subes en la unidad de ictus luego tendrás un problema porque puedes infectar a otros pacientes este es uno de los grandes hay gente que me ha dicho por qué no utilizáis test serológicos porque un test serológico no te habla de infección activa te del 50% como tirar una moneda al aire molina só clica de novo para abrir teu vídeo molina abro el vídeo si si perfecto si abro tu vídeo listo muy bien ahora otra pregunta es sobre cuando cuando comenzaron a fazer ataque de tórax para todos los pacientes desde el comienzo que han preguntado nosotros hemos empezado con la pandemia no no lo hacíamos antes hemos empezado con los primeros casos dijimos si ya hacemos un tacto orácico normalmente nuestro protocolo es cogemos el arco aórtico porque no bajamos un poco más porque nos descubrimos que los primeros casos ya veíamos en el ápex pulmonar signos de neumonía y ahora lo hacemos desde abajo es un cambio desde diafragma Carlos y tú estás a mirar el corazón también porque igual como no haces el ecocardio igual puedes mirar el corazón también si hay trombos o algo así con el angiotak idealmente sería sincronizado con el S podría ser bueno es una cosa pensada pero también tienes que pensar que se trata de una estrategia muy operativa nuestros tiempos se han prolongado un poco más nuestro tiempo a la trombectomía comparado con lo que hacíamos antes es más largo porque antes hasta hace poco nosotros hacíamos la trombectomía directa venía de la calle entraba a la sala de angiografía y hacíamos un dynacity y lo tratábamos y ahora tenemos que hacer un protocolo de TAC angiotak y si incluso encima queremos sincronizarlo con el es más complicado es una buena idea podríamos plantearlo si cambia pero de momento intentamos apenas como habíamos discutido antes es importante lembrar que el ataque ela pode dar una falsa seguranza aos profissionais que ela tem valor preditivo positivo mas ela não tem valor preditivo negativo então ela serve para incluir e sobretudo para orientar o pós-procedimento agudo se ele vai para unidade ou não no caso também a disponibilidade do PCF rápido você tem seis horas resultado que ajuda também a orientar isso só formaliza esse ponto que acho interessante nos utilizamos como um complemento a clínica você tem uma clínica sugestiva mais um tag sugestivo te ajuda a avalar uma via uma ruta de que fazer depois do tratamento com este paciente mas que você proteja ou não em função dos hallazgos do tag você não pode estar seguro se um paciente tem um pulmão limpo o que estamos fazendo é um estudiante isso tardará muito porque é multicêntrico que é uma ferramenta de inteligência artificial de machine learning que tenta ver os signos de tag torácico que se correlacionan com uma PCR positiva posterior isso não existe atualmente é um estúdio que algum dia se poderá fazer para utilizar como herramienta diagnóstica claro é um apoio para e tu haces o PCR para todos os pacientes que ingresam com ictos ou não o tentamos agora sim no nos costou muito porque não havia reactivos só havia alguns casos muito seguros e tivemos casos de positividade dentro da unidade de ictus com o que cerramos isto criamos unidade de ictus covid quando tu tens muitos pacientes com muitos é que o volume era muito importante um paciente com alta sospecha o metemos na unidade ictus covid e atendemos ao paciente que depois é negativo pois já movemos mas tínhamos que fazer assim não havia outra alternativa Molina ainda com tomografia de tórax estão perguntando quantos pacientes com tomografia de tórax positiva não tinham sintomas respiratórios muito poucos 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 realmente quando tu evalúas claro quando vas rápido no código ictus não tens tempo para isto a veces não há familiares não há ninguém mas quando retrospectivamente miras a maioria tem o que acontece é que temos tínhamos casos alguns poucos em que não havia nenhum signo previo claro incluso reinterrogando isto estamos recogindo sistemáticamente para o final neste registro que estamos fazendo em toda Cataluña o COVID este registro podamos ver quantos não tinham clínica respiratoria atualmente todos os hospitales de Cataluña estão fazendo o básico con o qual tendremos informação mais fiable pero eu estou de acordo com nosso companheiro radiólogo eu penso que tem que ser um complemento para tomar decisões posteriores que nos pode ajudar a dirigir isto não é equivalente na PCR você também comentou eu discuti também com o Marco andei conversando com o pessoal fora algumas instituições elas têm criado na pós-fase aguda leitos que se chamam buffer então leite tamponado e você não tem os sintomas virais clássicos de COVID tem uma técnica negativa mas tem um síndrome viral inespecífico esses pacientes estão colocados num leito chamado buffer até a definição de alguém comente um pouco sobre isso por favor sim a definição de buffer é quando você tem um paciente é uma zona dentro da unidade de isolamento onde os profissionais as enfermeras e os médicos vão muito protegidos é uma zona na qual você tem um paciente que tem baixa sospecha o ideal é que todo enfermo entre com uma PCR negativa é o ideal mas isso não é impossível então este paciente com baixa sospecha clínica e radiológica de infecção por COVID entra ali e está isolado até que tengamos o resultado se temos o resultado negativo passa na zona no COVID se tem positivo se vai tem uma questão ainda sobre TICAR se você me permitir o Fabrício aqui do HGF na instituição que a gente trabalha a gente tem tido dificuldade na qualidade das TICAR porque muitas das vezes os pacientes não conseguem inspirar bem então não se tem uma qualidade boa um grande número de casos em que o radiologista não se posiciona ele diz como indeterminado qual é a realidade de vocês nessa interpretação é certo é certo é certo a ver isto nos passava no princípio de que temos tido casos de falsos negativos porque a muestra não era adequada o swap que se acabam não era adequado tínas que buscar muitas disputas ou muitas muitas de aspirado traqueal se tem chegado a ser temos pacientes com duas provas negativas e que depois saiu positivo incluso nos acusaram a nós de contagiar ao paciente uma loucura mas não eram falsos negativos porque as provas não se tomavam condições porque o paciente não colaborava para fazer a prova isso pode passar agora passa menos eu creo que se está enviando da PCR time muitas perguntas sobre investigação etiológica se vocês modificaram o protocolo de investigação etiológica para encurtar o tempo de internação e também e também se tem tenido casos de de etiologia tu crees que o covid ha cambiado um pouco a etiologia dentro da mesma isso sim que temos mirado começo com a pergunta de Giselle a ver o importante é que reducimos a estratégia diagnóstica e por exemplo durante o pico da pandemia os estudios cardiológicos se limitavam só aqueles que precisavam un ecocardio seguro não a todos antes o fazíamos a todos agora só aqueles que é de 48 horas cardíacas é normal e se necessita um holter ambulatorio temos criado com Nubo é uma companhia que temos uns holters que são umas camisetas wearable devices um sistema por o qual o paciente se vai a casa aos dois dias de ingreso se vai com o nubo com o wearable e depois a própria companhia o recoge de casa do paciente o esteriliza e o envia ao hospital é a melhor forma de poder fazer uma monitorização ambulatoria de esos pacientes e poder reducir a estancia hospitalaria não fazemos doppers e é como estamos fazendo em quanto aos subtipos de ictus temos visto que há mais ictus cardíacos mas pode ser provavelmente porque temos menos ictus menor menos lacunares que não vem ao hospital e mais ictus indeterminado mas provavelmente porque não podemos falamos na investigação deve ser por isto creo que ao final os registros nos ajudarão também a saber melhor se ao final paciente os subtipos de ictus han cambiado o que sim que hemos visto que se ha incrementado a hemorragia intracranial não só eventualmente mas numéricamente o número de hemorragia intracranial é maior estamos tentando ver se realmente não creemos que tenha relação com que se tenha deixado de administrar ictus ou não creemos que nos casos que temos por isto mas estamos fazendo estudos de monitorização da presión arterial sobre todo nos covid positivo de as hemorragia covid positivo para ver se é diferente que os pacientes que os pacientes que os pacientes covid negativos com hemorragia intracranial também Ricardo eu creo que em uma de as clases tu vai falar um pouco do manejo e também um pouco de se deixas a medicação com ace inhibitor ou algo assim em uma de suas clases verdade sim a de jueves hablamos desta de jueves que probablemente o que se ha visto por exemplo hoje a Organização Mundial de Salud ha comentado que o de o ibuprofen não é certo o ibuprofen não incrementa o risco de infecção e a gravedade da infecção com os dicas se havia apenado de que se havia sempre a ideia de alguns estudios de que aqueles pacientes que tivinaban tratamentos prolongados com dicas com inhibidores de enzima de conversão de anfetensina tinham maior de receptores de forma adaptativa e portanto a infecção por covid poderia ser mais grave e quem dizia não dar dicas não tem nenhum sentido porque é no caso de pacientes que toman crônicamente e não haveria nenhuma justificação atualmente e as sociedades de cardiologia e de departamento recomenda que o paciente abandone seu tratamento com dicas carlos uma pergunta um pouco de sua classe não temos ouvido bem a parte que falava das complicações não ictos não neurológicas do covid pode repetir um pouco que não tem encefalite não tem pouca não nenhuma buscamos provavelmente eu penso que a causa de escuadro confusional que tem os pacientes ou quadros similares a encefalite são quadros relacionados com a fiebre em pacientes maiores ou por a afectação respiratória que é uma alteração dos gases temos tido quatro casos de sospecha as quatro resonancias foram normais as quatro funções lumbares e estudo do líquido cefalorraquídeo normal sem virus normal totalmente normal quando revisas a literatura só há dois ou três casos de encefalite necrotizante na China poucos mais e o que sim vimos é Guillem-Barré 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 hemos visto temos quatro casos de Guillem-Barré e um Miller-Fisher também mas estes depois pacientes que se han ido de alta já as duas semanas vuelven com Guillem-Barré sim Molina há uma pergunta sobre a porcentagem de pacientes de trombectomia mecânica covid-positiva há hablado 60% é isso? 60% das as as de la calle eu penso que o que faz é simplesmente refleja a situação epidémica a situação que ocorre em nossa população eram pacientes maiores com fatores de riesgo que provavelmente o quadro respiratório ou a infecção fez desencadenar o ictus não é que seja a causa do covid eu tenho uma curiosidade nestes pacientes se desenvolve a EADS Sara e tens que fazer procedimentos como pronar como tem procedido tens feito normal por causa do risco de hipertensão intracraniana e as demais complicações não 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 temos dados sobre isto algum paciente sim que tem que estar em prono sobretudo os que finalmente acabam em UCI já são pacientes com muito mala função respiratória os pacientes que han recebido trombectomia ou iam muito bem ou iam muito mal temos os dois poucos que foram assim ou iam muito bem ou iam muito mal habitualmente o pronóstico de estes pacientes depende da função respiratória claramente paciente que requiere prono monagam é um paciente complicado que já sabes que o pronóstico funcional não tem que ver com o ictus tem que ver fundamentalmente com a neumunia mas é complicado é complicado tem que ver tem que ver tem que ter necessidade de ECMO em alguns pacientes sim 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 mas não ictus tem muitos de ECMO tem que ter escutado bem tem ECMO mas nenhum sido aictus já sei duas perguntas mais se estes pacientes com covid tem uma evolução pior um prognóstico pior de pacientes seguro 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 evolui pior mas assim eu acho que o infarto vaya pior eu acho que meus dados para poderlo ajustar realmente ao volumen de infarto inicial se tem um aspecto é por isto ou não em geral tem um mal pronóstico mal pronóstico vital 50% de mortalidade 50% de mortalidade é muito temos pacientes com TIKI 3 com uma mortalidade alta também isto é uma chamada de atenção a que temos que melhorar a seleção provavelmente um paciente muito maior de neumunia importante vale a pena tratarlo ou não sim quando vai ter um mal pronóstico temos que plantear estas coisas porque os recursos são muito limitados são finitos são críticos para muito poucos pacientes você tem que ser muito selectivo em um momento dado agora um paciente jovem sem comorbididade sim que vai adelante apesar de que tenha neumunia por COVID para um paciente de 85 anos com uma grande comorbididade um estado funcional previo provavelmente não é o melhor candidato claro e outra pergunta sobre trombolizes se tem alguma preocupação adicional com a trombolizes em pacientes COVID positivos não sim ele comentou mas é a pergunta não muda não muda não muda a indicação de trombolizes não muda tem que me perguntar alguma vez aqui em um webinar aqui em Espanha se havíamos posto TNK pensando claro TNK é mais fácil é o bônus e evita o contacto com o paciente sim não tem sentido tem sentido sim mas o TNK primeiro não está aprobado sim claro é não inferior não é que este só te oferece uma vantagem logística e não não o estamos utilizando Molino uma pergunta a gente ficou bem claro a respeito da morbimortalidade maior no subgrupo de pacientes COVID e AVC mas a questão que eu gostaria de saber você avaliou qual é o fator prognóstico se é a pneumopatia ou a doença neurovascular em si é mais grave ela reperfunde menos não eu penso que não não é um problema que reperfunde menos de fato quando comparam estes dados os tem Marribo deixando tomasse os tiquis comparado com se são COVID ou não COVID em princípio são comparáveis se recanalizam igual não é que há grandes diferenças se requeres mais pases nos émbolos de os enfermos é igual eu acho que a única diferença é que um enfermo tem um mal pronóstico por a infecção e o outro não da maioria dos pacientes que são os que vêm de la calle os que vêm de la calle podem vir se nos vêm um enfermo por uma neumunia de outra causa tendrá mal pronóstico por a neumunia é a neumunia a que marca o pronóstico e não o infarto de fato temos pacientes com tique 3 e que han feito mortes súbitas ou que han morto a poucas horas de ingresar e nos diziam se estava tão bem e no TAC não parecia que era muita neumunia mas depois às 12 horas fez um pulmão blanco e se acabou molina um per não te escudir estamos a visto mais dissecção estão a perguntar se han visto mais dissecção arterial dissecção hoje uma hoje uma de vacilar com pacientes jovens mas não mais que mais que tem uma pergunta uma boa pergunta aqui da Julia se os pacientes com AVC e covid vocês têm instituído tratamento com cloroquina existe um protocolo terapêutico sim 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 há um dia que faremos que só de tratamento que só falaremos de tratamento e todas as perguntas serão aqui em líneas generales todos os pacientes com infecção por covid que ingresam ao hospital por neumonía reciben hidroxicloroquina se os pacientes têm síntomas leves sem neumonía só aqueles de alto riesgo é dizer inmunodeprimidos oncológicos pacientes diabéticos mal controlados só só isso recebe hidroxicloroquina se tênis infecção por covid neumonía hidroxicloroquina liponavir ritonavir e anticoagulación pero a dosis profilácticas esse é o estándar depois se a infecção vai mais pode adicionar tecilizumab em alguns casos quando tem uma infecção uma resposta inflamatória muito importante e como antiviral em lugar de liponavir utilizamos erendicivir por isso há uma classe que só é de isto para que podamos fazer todas as as orientações porque não é tan sencillo nós temos feito um curso quase express mais uma pergunta sobre algum paciente que teve infecção dentro do hospital internou por AVC e pegou covid no hospital isso claro não temos claro claro não temos paciente da unidade de ictus que tenha sido infectado tivemos um caso que saiu negativo ao ingresso e que depois foi positivo mas a sequência foi como código ictus foi negativo inicialmente mas depois ao dia seguinte foi fiebre e foi positiva o que a secuencia temporal não nos cuadra queremos primeiro um falso negativo que é uma muestra mal tomada nenhum de seu alrededor nem personal sanitário nem paciente que esteja próximo estava infectado pode me escutar sim agora sim perguntado sobre tromboembolismo pulmonar e se has visto trombose venosa cerebral em pacientes com covid sim temos dois trombose cerebrales sem factores de riesgo com covid positivo com covid positivo vale na primeira semana na unidade de ictus não vimos mais trombose pulmonar porque é unidade de ictus não covid mas na unidade de ictus covid e sobre todo na UC trombose menos aprofunda é muito frequente temos tenido ictus por foramen oval permeable uma chica de 40 anos com trombose venosa profunda TEPPS também é muito frequente trombolismo sobre todo venoso e suele ser trombolismo pulmonar sobre todo trombose venosa profunda e menos frequentemente trombose cerebral mas sim que nós hemos visto muito bem muito bom Molina bom então acho que nós já vamos nos encaminhando para o final dessa sessão amanhã nós vamos ter mais sobre segurança de cuidados dos profissionais super importante super importante e antes disso eu gostaria de perguntar para vocês fazer o pool aqui para quem está assistindo as informações são confidenciais mas é uma dúvida nós vamos falar de segurança de profissional e nós queremos saber no público que está assistindo se alguém aqui teve um diagnóstico positivo na testagem de covid e aí amanhã nós vamos falar sobre segurança profissional então se puderem votar para a gente ter uma ideia aqui dos que estão assistindo não 100% e se alguém que teve sintomas mas não foi testado aqui a gente já tem 4% que foi positivo mas é para ter uma ideia porque nós estamos expostos nós podemos ter então 5% teve sintomas e não foi testado 3% positivo e o resto negativo então para a gente começar a nossa conversa amanhã onde Molina vai falar então sobre segurança para o atendimento desses pacientes nós vamos contar com o presidente da associação brasileira de medicina de emergência que também os emergencistas estão na frente desse atendimento e aguardamos então vocês no mesmo horário amanhã aqui muito obrigada excelente graças carlos muito bem perfeito até amanhã é um prazer muito gosto até amanhã adeus a todos adeus 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 Obrigado.